E algumas mentiras beijaram sua boca, uma dessas que são atrás da outra. Eu entendo você, o seu amor tem trauma do passado, e o sentimento deve tá rachado, mas eu entendo você. E o seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão, seu pé desabou, perdeu o chão, mas perdeu uma plaquinha de atenção, um novo amor em construção.